Lá no sertão, no caboclo é, tem que aprender o mundo com você O jovem é de UENET, o S.S.B. é, tem que viver O jovem é de UENET, o S.S.B. é, tem que viver O jovem é de UENET, o S.S.B. é, tem que viver O jovem é de UENET, o S.S.B. é, tem que viver O jovem é de UENET, o S.S.B. é, tem que viver O jovem é de UENET, o S.S.B. é, tem que viver O jovem é de UENET, o S.S.B. é, tem que viver Lá no sertão, no caboclo é, tem que aprender o mundo com você Amém. Amém.